Sempre há sempre alguém Que ainda não tem o tanto que temos Sempre há sempre alguém No canto do mundo que sonha tão bem Sempre há sempre alguém Que ainda não tem o tanto que temos Sempre há sempre alguém No canto do mundo que sonha tão bem A vida corria diante de nós Sem cores, nem harmonia O vaso é um muro que calava a voz A verdade ainda não valia Quantos momentos perdemos então O medo da vida O sonho é um muro que calava a voz Sempre há sempre alguém Que ainda não tem o tanto que temos Sempre há sempre alguém No canto do mundo que sonha tão bem Sempre há sempre alguém Que ainda não tem o tanto que temos Sempre há sempre alguém No canto do mundo que sonha tão bem As vozes do vento e as ondas do mar Fizeram este novo dia Agora vivemos sem ter de sonhar Eventos de louca alegria No canto do mundo que sonha tão bem No canto do mundo que sonha tão bem No canto do mundo que sonha tão bem Sempre há sempre alguém No canto do mundo que sonha tão bem Sempre há sempre alguém Que ainda não tem o tanto que temos No canto do mundo que sonha tão bem No canto do mundo que sonha tão bem Sempre há sempre alguém